E gente, vamos voltar pro setor policial, hein? Porque foi bastante movimentado de ontem pra hoje, hein? Pelo amor de Deus, uma briga por ciúmes de uma mulher entre o ex-namorado e o atual terminou com um ferido por faca ontem à noite na praça do bairro Jardim São Jorge. Um homem de 35 anos foi esfaqueado e agredido na noite de ontem na praça que fica entre o bairro Jardim São Jorge e o bairro Paranapungá. Por volta das 21 horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados no local. Lá, um homem de 35 anos havia sido agredido com um pedaço de tijolo e também com a facada no braço. Um homem de 35 anos contou que estava com a namorada no local quando o ex dela, um homem de 26 anos, junto com o irmão dele, apareceu e começou a agredir o homem de 35. Um dos autores das agressões teria pegado um tijolo e desferido um golpe contra o peito da vítima, que acabou se desequilibrando e caindo. Logo em seguida, o homem de 26 anos, que teve um relacionamento com a mulher e estava enciumado com o novo caso amoroso dela, desferiu um golpe de faca contra o braço da vítima. A vítima acabou tendo um corte profundo no antebraço esquerdo na tentativa de impedir que a facada pegasse em um órgão vital, no tórax. Após agredir a vítima, vendo que havia várias pessoas no local, a dupla fugiu, mas foi identificada pela esposa, pela namorada da vítima. Os policiais militares chegaram a fazer rondas pela região na tentativa de encontrar os autores, mas eles não foram encontrados naquele momento. A vítima foi levada para o hospital auxiliadora, não corre risco de morte, passou por uma cirurgia para levar pontos no corte que era profundo e seguem a observação. Minutos depois do caso ir parar na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, os policiais militares da Rádio Patrulha conseguiram encontrar o homem de 26 anos, que seria o ex-namorado da mulher e autor da facada que teria vitimado o homem de 35. O rapaz de 26 negou que tivesse esfaqueado o rival, disse que houve uma discussão, mas que não seria ele o autor da facada. Mesmo assim, ele foi reconhecido pela ex-namorada como sendo o autor da facada que vitimou o seu atual namorado. O homem de 26 anos vai responder pelo crime de lesão corporal praticada com arma branca. A vítima de 35 anos passou por exames médicos, levou o ponto no corte e foi liberada e segue o tratamento em casa. Após prestar depoimento, o homem de 26 anos foi liberado para acompanhar o processo em liberdade.